Estão esperando? Aguenta mais um pouquinho, estou me preparando para o vídeo galera Aguardo E aí galerinha do mal, beleza? Sou Mr. Jorge, gravando mais um vídeo para vocês Espero que esteja tudo bem com vocês Porque eu estou mais ou menos, vamos dizer assim A frase filosófica do dia Se tomate é fruta, ketchup é suco? O motivo de eu estar gravando o vídeo hoje, cara É pelo seguinte fato Uma coisa que todo mundo tem em sua casa Chamada televisão Essa pequena caixinha que passa milhares de imagens Vídeos, pessoas Pode ser uma coisa boa E pode também não ser uma coisa boa, cara Por quê? Cara, eu moro em Fortaleza, no Ceará Certo? Mas eu sou gaúcho E tipo assim Cara, eu vou falar sobre a programação local daqui Velho, a programação local daqui é uma bosta É uma merda Tá ligado? Porque eu nunca vi um lugar Onde as pessoas gostam De ver tanta tragédia, cara Vou falar em específico o nome da emissora Porque eu já enviei vários e-mails para lá Nunca obtive nenhuma resposta Então por isso eu estou falando a minha opinião nesse vídeo Que é a seguinte A TV Jangadeiro A TV Jangadeiro É A pior Merda Que eu Já vi Ah, Thiago Como tu está revoltado hoje Não, cara Eu não estou revoltado Mas pensa bem comigo De manhã eu vou lá Pego o controle remoto E ligo a TV O que que passa na televisão, cara? De manhã passa na TV o seguinte Eu acordo cedo Lá por umas 8 horas da manhã eu já estou acordado O que que acontece? Eu ligo a TV O que que está passando no SBT TV Jangadeiro? Patati patatá Beleza, até aí tudo bem Aí depois vem o bom dia e companhia Beleza, de boa Só que chega uma certa hora Que eles botam a TV local A programação local aqui E cortam Toda A programação E eu estou puto com isso, cara Por que? Velho É uma coisa simples Eu nunca vi um lugar Onde as pessoas gostam de almoçar Vendo tragédia na TV, cara Esses dias eu estava olhando O Todo Mundo Odeio Cris na Record E cara Acabou o Todo Mundo Odeio Cris Beleza Aí apareceu Assista agora O jornal de não sei o que Era a programação local daqui, tá ligado? Aí eu fui olhar o jornal, velho E tipo Primeira coisa que apareceu Morte e sequestro Em tal lugar Aí eu mudo de canal Ave Maria Cheia de graça E aí eu mudo pra outro canal Que Senhor Jesus Cristo E não sei o que Que vai tirar o teu mal E que agora saia desse corpo Que não te pertence Porra, velho Vai tomar Nem todo mundo gosta de ver essa merda Entendeu? Eu não gosto Eu odeio Desde que eu mudei pra Fortaleza Eu não olho mais TV, cara Por que que eu não olho mais TV? Porque não tem nada que preste Vejamos o seguinte Durante o dia A TV local daqui É uma bosta A TV Jangadeira é uma merda E de madrugada Sexta-feira Quando passa Dois anos e meio O Two and a half men No caso E para os nubes Que falam Sobrenatural Que o certo seria Supernatural Tá ligado? Tem pessoas como eu Que passam a madrugada acordado Cara No PC Jogando E com a TV ligada Mesmo que seja Pra ser plano de fundo Tá ligado? Ou pra som de fundo Enfim Não sei Aí o que acontece Termina o Supernatural Lá por umas duas horas da manhã Eles colocam aquela imagem De cores do sistema Ajuste agora As cores e o som Do seu equipamento E colocam música de forró E música sertaneja Velho Aqui pra vocês Beleza? TV jogadeiro? Vocês São uma bosta Uma merda Ok? E eu falo isso Porque eu já enviei muitos e-mails Pedindo pra colocar coisa na madrugada Bota qualquer merda Cara Coloca qualquer merda Na madrugada Que eu vou ficar muito feliz Coloca chaves Coloca um outro pedaço Então deixa a programação local De São Paulo Rodar Só isso, cara Não peço nada de mais Sou um telespectador Que gosto muito do SBT Agora a TV jogadeiro Tá fudendo A imagem é legal Quero saber se o Silvio Santos Tá sabendo do que tá acontecendo Aqui em Fortaleza, cara Aqui a Globo A filiada da Globo Se chama Verdes Mares Até dá pra considerar Tá ligado Porque segue o padrão Tá ligado Da TV Da programação local de São Paulo Só que tipo Também tem umas Certas coisas assim Que é ruim de ver, cara Tá ligado Porque Sei lá As TVs daqui O que que é Em um canal É uma coisa assim Zigue-zague Tá ligado Vamos pôr Canal tal Jesus Cristo e não sei o que Reze para o Senhor Aí tu muda de canal Aí passa lá Morte e tragédia Aí tá lá o repórter Acabou de acontecer Em um assassinato De uma jovem De não sei o que Ela foi esfaqueada E estrangulada Da morte Ou então O padrão Ela escutou ela Não sei o que Blá 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 Agora estão falando Do prédio lá Que desabou no Rio de Janeiro Tá ligado Agora querem saber Uma coisa Essa merda Vai ficar Vão ficar falando Dessa merda Durante um mês Tá ligado Sobre a TV Era isso Ai Mr. Jorge Como eu tô insensível Não cara Eu não sou insensível Eu sou realista Porra Na vida real Cara Que eu já ando por aí Pegando ônibus Todo dia Tomando empurrão As pessoas são Mão educadas Eu ainda tenho que ver Isso na minha TV Velho É injusto Não acho Isso é válido Pra pessoas Que moram em Fortaleza Tá Então o que acontece Basicamente é isso Tá ligado O que eu tinha pra falar É que assim TV Jangadeiro Por favor Muda a tua Programação Meio dia Não é a hora De ver Tragédia e morte Meio dia É a hora de almoçar E ver coisas alegres Coloca o maluco no pedaço Coloca a chave Coloca em sei lá Coloca um jornal Mais light Enfim Porque na boa Não é possível Por isso que essa cidade É tão violenta As pessoas olham a TV E acham que tudo isso É normal Isso não é normal Sacou? Hoje é dia 26 de janeiro Daqui a dois dias Vai ocorrer Vai ocorrer o Sana Fest No centro de convenções Dias 28 e 29 Eu já tô com o meu ingresso Comprado Já mostrei pra vocês Nos vídeos anteriores Espero que vocês me vejam lá O meu cosplay Vai ser muito legal Eu não vou dizer o que é Mas Depois quando eu estiver lá Eu vou tirar fotos E no máximo Semana que vem Já vai estar postado Junto com o meu vídeo Beleza? Os melhores momentos Do Sana Vamos juntar as esferas do dragão Pra ressuscitar o mega upload Cara Porque sério Eu tô me fudendo legal Cara Por causa do sopa e do pipa O que que tu acha Do sopa e do pipa? Rapaz Cara Acho Verdade Falou a verdade Eu nem sei Não sabe o que é Não Ai que burro Dá zero pra ele Eu acho uma puta falta de sacanagem Sério mesmo Vamos levando a vida Vamos levando a boa Tá ligado E o que eu tinha pra falar No vídeo hoje Era isso Tá ligado Assim Um detalhe pessoal Greg Chupa Sete resets Tu sabe o que é Então galera É o seguinte Gostaram dos vídeos Por favor Comentem Divulguem No facebook No twitter Enfim Tá ligado Deixem um comentário aqui embaixo Não custa nada E tá aqui o link do blog Do mrjord.blogspot.com Beleza Postagens diárias Novinhas e folhas Pra vocês Tá bom Então tá galera Do mais era isso Se inscreve no meu canal Aqui em cima Se quiser Clica na mãozinha Que gostou Se não gostou E era isso Tá bom Valeu galera Um forte abraço E que a força Esteja com vocês Beijão Até a próxima Tchau tchau Quero saber se o Silvio Santos Tá sabendo Do que tá acontecendo Aqui em Fortaleza Mas enfim Meio dia não é a hora De ver tragédia e morte Meio dia é a hora De almoçar E ver coisas alegres Coloca o maluco no pedaço Coloca a chave Coloca a chapolim Ou Caralho Com a minha É Esqueci o que eu ia falar Cadê a chapéu E que eu ia lá G grave E que adas